Fala Chico, a gente tá capa da GV Bancos, muito boa, não tem nenhum ponto negativo, eu sou um cara nojento, eu busco detalhe ali, mas não vi nada assim pra dizer, ah isso aqui tem que melhorar, não, melhorar sempre tem né, mas digo assim, pô isso aqui não ficou legal, não tem nada pra dizer assim, a costura é boa, a espuma é bacana, pô a espuma do banco é costurada certinha pô. É cara, é ajustado, não é aquele negócio feito assim, a facão sabe? Não, não, é ajustadíssimo. Enfim, eu coloquei o vídeo abaixo aí, pode rodar se quiser, hoje o óleo vai ser curto. Bom, deixa eu colocar aqui o vídeo pra vocês verem a satisfação, deixa eu colocar aqui o vídeo do Eduardo Daltro com a satisfação dele, o meu patrocinador GV Bancos, eu fico super orgulhoso porque de fato gente, o Eduardo Daltro ele tem uma... Africa Twin, 1100, e ele, de fato, ele falou que, eu pedi pra ele fazer um vídeo, pra ele falar, ele rodar, testar, mas de fato as capas da GV Bancos, elas são feitas ajustadas, tá? É justinho. Tanto que o Guga, ele fica super preocupado quando a galera monta e ficam ainda algumas rugas. A ruga sai, tá gente? Então é só ajustar, ela com o uso, a ruga sai e não parece uma capa. Não fica aquele aspecto feio, sabe? De capa, aquelas capas que você compra em um lugar feito a qualquer jeito. A GV Bancos, ela tem um processo de fabricação que é artesanal e é por isso que as capas, elas são super bem ajustadas. Gente, eu vou falar isso com muito cuidado pra vocês não pensarem que é caríssimo ou que virou gourmetizado, mas é uma grife, gente. O próprio Guga, quando ele lançou a GV, ele fez... Ele tem aquela etiqueta ali. Você vai olhar a capa da GV, você vai ver que é um produto de qualidade, virou uma grife mesmo. Quando você vai ver um banco diferenciado de uma moto, você pensa que é um banco feito sob encomenda. Não, é uma capa aplicada sobre o banco original. E você não perde a originalidade. Em absoluto. Você não vai perder nada de originalidade. Deixa eu colocar aqui o vídeo do Eduardo, pra vocês acompanharem aqui. Vamos lá. Tá aí. Acabei de fazer uma viagem com a máquina de 100km. Você disse que tem uma capa de banco? Mas dá pra ter uma noção se a capa funciona ou não em termos de conforto, né? Eu adianto que sim, tá aprovado. Tá? Tá aprovado. Tem essas ruguinhas aqui, mas é bobagem. Isso aqui soma a medida que você vai usar na capa. É apenas a segunda vez que eu uso a capa, então... Isso aqui é um questão de tempo. Pega o tênis, né? Você vai usando e o tênis vai ficando confortável no seu pé à medida que você usa. Deixe apenas do piloto, porque eu não ando com garupa. Eu ando sozinho. E você vê que parece que a capa é da própria moto. Não tirou a estética da moto, igual aqueles bancos grandões, né? Que eu acho horrível. E outro motivo que eu vou ter deixado assim é que é vocês verem a diferença de conforto da capa e do banco original. Você vê aqui que a minha mão, ela quase que não afunda, né? Olha a densidade do banco original. Ele é realmente muito duro, o banco da África. Ele não é um dos melhores bancos, não. E com a capa você vê que já tem uma densidade. Parece um colchão muito confortável. Muito confortável mesmo, tá? E como eu falei, essa capa não tira a estética da moto, né? Parece que o banco é da própria moto. Não parece que tem uma capa, na verdade, né? Então, tá aí aprovado a capa de bancos da GV Bancos. Ah, peraí. Pra não dizer que eu não tenho nada a pontuar, eu até tenho. Opa. Mas não é um defeito da capa. É uma questão de proposta. Eu cumpri ela pra viajar. Não foi pra andar na cidade, porque na cidade não faz diferença. E eu acho que a proposta dela é essa, né? Longas viagens, longas distâncias. Eu, com a Africa Twin, fico com os dois pés plantados. Tenho 1,81m. Não sou baixinho, mas também não sou alto. Tu sabe que Big Trail, muitas das vezes das quedas, é... É parado, né? E uma cara dessa pode ser causa de PT. E a capa... Com a capa eu perco cerca de 2cm de distância ao solo. E dentro da cidade eu não acho legal perder esses 2cm, porque é muito anda e para, anda e para. E nessa de parar você pode pisar em falso, que nem eu já pisei várias vezes. Com a Africa e com a CB500, que é um pouco menor. Então, dentro da cidade eu não vou usar por causa disso. Porque eu perco 2cm de distância ao solo. Mas recupero tranquilamente com a bota. Se você ver no vídeo, eu estou de bota. Então, assim... Quem for usar na cidade com Big Trail, está ciente que... Pode perder esses centímetros aí, né? Mas eu acho que... Não é um problema, não. O cara tem que ser muito doido da cabeça, igual a eu, para andar de Big Trail na cidade. Valeu. Eduardo, um beijão para você. E eu fico muito feliz de você também dar esse relato. Já imaginava que você pudesse dar um relato mais para frente. Também pontuando alguma questão que você não entenda como somente positiva. Mas volte aqui, se no futuro você também tiver uma nova avaliação, para que as pessoas tenham mais confiabilidade. Todo produto, ele está em evolução. O produto da GV já evolui. Eu já estou com a GV Bancos há dois anos. Então, o produto evoluiu muito. E o Guga, ele evoluiu tanto na parte da espuma interna. Tem cada vez melhores produtos. E essa capa, ela não tira, como o próprio Eduardo falou, não tira a originalidade. Você tira para lavar. Você pode tirar da moto. Vendeu a moto. Quer vender a capa separada. Quer ficar com a capa. Sei lá. Você tirou. Você não precisa tirar o banco, comprar um outro banco. É muito mais caro. Além da capa, custar uma fração do preço de um banco. E vocês viram que não parece. Ele colocou só do piloto. Não parece que é uma capa de banco. Eu atesto isso porque eu tive... Meu primeiro contato com a GV foi quando eu viajei com a Interceptor e foi horrível. Foi sofrível. Eu viajei com o banco original da Interceptor. E o Guga me salvou. Porque o Guga, ele realmente salvou várias motos que estavam condenadas, assim, a sofrimento dos seus condutores. Era o caso da Interceptor. O Guga me salvou. E eu comecei a usar a capa de bancos da GV na minha Interceptor. E, poxa, a qualidade de vida usando a moto superou. E assim como Big Trails, outras motos. Então, o Guga, cada vez mais, melhorando a qualidade, é uma grife, tá, gente? Mas não associa isso com gourmetização. Mas sim pelo acabamento. A qualidade. O preciosismo que a GV Bancos tem de entregar um produto em excelência. E cada vez mais. Eduardo, muito obrigado, tá, pelo relato. De verdade. Muito obrigado, meu irmão. A GV Bancos tem de entregar um produto em excelência. Fumatomic, here to stay. Without you, I can't remain. My savings, I want to slay. Fumatomic. Echoing through the night. Feel the power in your face. Setting wrongs to right. Into the chaos we fall. Fighting till the brains of dawn. No more silent shadows. The battle rages on. Phumatomic. Mental magic. We stand strong. We stand strong. United we belong. Eternal magic. Mental magic. Eternal magic. Echoing through the night. Deine-na-na-na-na. Feel the power in your face. Setting wrongs to right. Tchau 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 Tchau